Você conhece a história da Imaculada Conceição e que a Igreja comemora dia 8 de dezembro? Fique ligadinho que eu vou te contar essa história. Imaculada Conceição é um dogma da Igreja Católica. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. A festa que celebramos no dia 8 de dezembro da Santa Imaculada Conceição é uma das grandes maravilhas da história da nossa salvação. A Imaculada Conceição de Maria, durante toda a sua vida terrena, foi livre da mancha do pecado. Essa verdade, reconhecida pela Igreja Católica, é muito antiga. Em Lucas 1, 28, o anjo Gabriel disse, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele a chamou cheia de graça antes que o Espírito Santo concebesse o Filho Jesus no seu ventre. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grande Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura que os anjos. A Igreja Oriental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa a Nossa Senhora, mas para conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em todos os tempos. Mas em 1304, o Papa Bento XII reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para discutir a Imaculada Conceição da Virgem Maria. No dia 8 de dezembro de 1854, através da Abuline Fable Deus do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma, Maria isenta do pecado original, confirmando a própria Virgem Maria na sua aparição em Lourdes em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo dizendo para Santa Bernadeste e para todos nós, Deus, eu sou a Imaculada Conceição. Oremos, Mãezinha, fortes concebidas sem a mancha do pecado, mas para além desse dom sobrenatural, sobre seguir o Cristo de modo perfeitíssimo, conceda a nós a força para vencer os pecados e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Amém! Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós!